Hoje eu vou falar sobre reserva de emergência. Se quiser saber um pouquinho mais, acompanhe o vídeo. A educação financeira no Brasil não é um assunto muito debatido, mas tem aumentado bastante, na verdade. E um ponto muito importante quando se fala nisso é reserva de emergência. É um negócio que a gente vai falar hoje aqui, deveria valer para todos os brasileiros. Mas antes de tudo, lembre de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho se quiser receber mais vídeos nossos, as notificações. E vamos começar com o vídeo. É importante todo mundo ter essa reserva de emergência, que é um dinheirinho guardado, para, como eu falei, emergências, imprevistos, certo? Em primeiro momento você deve se lembrar talvez da poupança, como um local bom para deixar o dinheiro em reserva de emergência. Ou até talvez você já ouviu que talvez a poupança não seja ideal e eu vou te explicar o porquê, em dois motivos rápidos e fáceis de entender. Primeiro é que ela só dá os juros uma vez ao mês, na data de aniversário. Então se você resgatar esse dinheiro antes, você perde todo o dinheiro, todos os juros que rendeu aquele mês, certo? E o outro motivo é que ela rende muito pouco, muito pouco mesmo. Então vou estar apresentando aqui como fazer, o quanto guardar, algumas possibilidades de onde guardar. Vai ficar, acho que, interessante para você entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, primeiro vamos falar aqui de forma direta de como fazer isso, para depois falar em quanto, em onde e tudo mais. Tá, primeiro passo de como fazer é você verificar todos os seus ganhos no mês, certo? Então você vai verificar se tem algum ganho no mês, provavelmente só seu salário, os benefícios, descontar todos os impostos e vai ver seu ganho big. Após isso você vai ver todas as suas despesas, todas mesmo, conta de luz, água, gás, cartão, internet, telefone, empréstimo, tudo. E aí, olhou tudo? Daí você subtrai uma da outra para ver o quanto sobra, certo? Se não sobra nada, é na verdade já um assunto para outro vídeo, para você dar uma olhadinha já nas suas despesas, ver se está gastando demais, pagando muitos juros às vezes. Mas, com certeza, é assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai falar de quanto sobra e consegue reservar um pouquinho para emergências, ok? Certo. Sobrou um pouco? Ok, agora a gente vai ver sobre o quanto guardar, tá? Varia muito de pessoa para pessoa, ok? Mas, de primeiro momento, você já pode pensar em guardar talvez seis meses de despesas suas, tá? Exemplo rápido para exemplificar. Você tem, vamos lá, mil reais de despesas por mês, certo? Você vai guardar seis mil reais, que é esses mil reais vezes os seis meses. Isso valia muito de pessoa para pessoa, esses seis meses é só uma primeira dica, né? Você tem que ver qual é o ideal para você. Por exemplo, você é um autônomo ou tem uma empresa, certo? As suas vendas, seu serviço pode variar pela época do ano. Então, talvez a sua emergência, a sua reserva de emergência tem que ser maior do que outra pessoa, que tem emprego fixo, pode ser funcional público, né? Já tem um funcionário mais garantido, ok? Então, o quanto guardar já foi. Tá, e quanto por mês? Isso também varia muito de pessoa para pessoa, não tem nem como te passar uma ideazinha. Porque ele depende de quanto sobra para você por mês. Ah, me sobra 500 reais. Eu preciso botar os 500 reais na reserva de emergência por mês? Não, tá? De jeito que você queira botar 350, os outros 150, você vai gastar com o seu mesmo, com um jantar diferente, às vezes. Dá o mil para você mesmo, é importante também, então não tem problema. Ah, eu preciso juntar os seis mil reais, por exemplo, para daí ter a reserva de emergência e botar no lugar? Não, também não. Vou te explicar depois as nossas possibilidades de onde colocar. Você pode ir colocando aos poucos, para ir juntando esse dinheiro, beleza? E lembra, você definiu... Saúde. Você pode... Que saúde? Que isso? Não foi espirro, foi tosse? Foi sim. Não, não, olha só. Uma meta vai ser, chutando, 350 reais por mês? Vai ser 350 reais por mês. Não adianta você começar a colocar menos, um mês sim, outro não. Então, é importante ter essa estabilidade e definir uma meta real que você consiga alcançar ela, certo? E lembra, essa reserva é para emergência. Não vai querer pegar esse dinheiro e comprar um novo Playstation 5, comprar um lava-jato para levar a calçada. Não, não é para isso. Você pode fazer um outro planejamento financeiro para comprar esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. Mas é importante de reserva ser para essa emergência, para esses imprevistos, certo? Então, já falamos o quanto, onde, como... Hoje, no Globo Repórter. Então, vamos falar um pouquinho do onde. Tem duas opções que eu vou passar para vocês, que são bem legais. É o Tesouro Direto e Fundos de Investimentos em Renda Fixa, certo? Tesouro Direto você já deve ter ouvido, né? Como título do governo. É uma opção de investimento mais segura do Brasil. Nesse momento, a rentabilidade não é o nosso grande foco. Claro, ela tem que ser maior que a poupança, por exemplo. Mas o nosso foco agora é segurança e liquidez. Você precisa desse dinheiro para amanhã? Então, você vai ter que ter esse dinheiro para amanhã, semana que vem. Você não pode esperar um mês, dois, três por ele, não. Tem que ser rápido e tem que ter liquidez, certo? E é importante também você ter um pouquinho de dinheiro na sua instituição financeira. No seu banco, pode ser no seu banco digital, na sua operativa. É importante você ter um pouquinho ali também. Precisa deixar em conta corrente? Não. Muitas vezes, sei lá, no banco conversar, eles têm opções de investimento, que é, como eu digo, rendimento diário. E às vezes tem resgate automático. Então, ah, eu vou abastecer meu carro, certo? Eu vou pagar a vista para ter o desconto. Eu passo lá no débito. Muitas vezes, esse tipo de investimento, você deixa lá aplicado e ele resgata automático do seu investimento, passando no débito. Então, você não está parado na conta corrente, mas, claro, não está ganhando muito, está ganhando bem pouco. Mas, melhor que nada, né? Então, é bom ter um pouquinho a instituição financeira também para esses casos. E lembra, a educação financeira não é só sobre a reserva de emergência, é muito maior que isso. É, por exemplo, essa visão de, pô, eu vou parcelar ou vou pagar a vista para ter o desconto. Pensar, organizar suas finanças sobre, eu posso parcelar, né? Se mês que vem a minha renda diminuir, eu vou conseguir pagar a parcela, eu vou conseguir pagar a vista. Educação financeira é muito maior que essa reserva. vai desse cálculo, vai de outros cálculos. Então, se você gostou desse conteúdo, gosta dessa educação financeira, economia, até mesmo crescimento pessoal, eu te peço para se inscrever no vídeo, certo? A gente já teve outros, até um pouco parecidos, sobre poupança. Está o cardizinho aqui em cima, já falou sobre poupança. Era, na verdade, outros temas, outra projeção de inflação, outra CERIC, mas já dava para ter uma ideia de como funciona. Então, se você puder se inscrever, deixar o like, nos acompanhar, qualquer coisa, deixar um comentário, qualquer dúvida, ok? Abraço!